E aí, Nego Dris, seu besta, olha aqui na casa do Zé! Aí, Fatima, cadê tu? E se tu vir é eu garanto que tu traz Nego Dris. Olha, carumbinha, sabe! Olha só, Nego Dris o voinho faz久 blue, o pai do William Cabral faz... debut tinne figures do artículo de Salamم Seu besta!!